Está enquadrado! Saudações a todos vocês que acompanham aqui o Canal do Conde, começando mais uma transmissão especial, um papo muito especial com o Marcelo Auler, uma das legendas do nosso jornalismo. Marcelinho, tudo bem com você, meu querido? Boa noite. Legenda não, porque você já está de velho antes da gente começar a conversar, mas tudo bem. É uma satisfação estar aqui com os ouvintes do Canal do Conde. Vamos lá, nesse domingo, dia 15 de março, tenebroso, porque cada vez fica pior a situação desse país. E agora nós temos o coronar vírus e o bolso vírus. Eu não sei qual vai ser pior para a saúde da gente. Olha, é impressionante. O dia de hoje foi pródigo em imagens bastante fortes. Eu vou só colocar aqui a charge do Aruera. Belíssima charge. Belíssima charge do Aruera. O Bolsonaro, que tinha feito dois testes de coronar vírus, supostamente... Caiu, achou. Caiu. Ah, não, eu tirei. Eu tirei. Eu tirei para voltar aqui. Daqui a pouco eu ponho de novo. Marcelo, e aí um dos comentários mais ilustrativos nas redes sociais, né? O cara põe a máscara para fazer live e tira a máscara para sair na rua e cumprimentar as pessoas. Eu estava fazendo um pequeno levantamento. Agora os casos no Brasil já saltaram para 200. E a tendência se acelera, como era de se esperar. Quem mais trouxe o coronavírus para o Brasil foi o governo, com aquela comitiva aqui. Só naquela comitiva, seis pessoas que estavam na comitiva trouxeram o coronavírus para o Brasil. Inclusive, com a possibilidade do Donald Trump também, do primeiro paciente... Já foi afastado. Já foi afastado. Já foi afastado. Já foi afastado no primeiro teste, pelo menos. Mas, como tem um período de incubação, tem um período de incubação, é o que pode estar acontecendo com o Bolsonaro. Hoje, como alguém me lembrou agora, o chefe do cerimonial dele agora confirmou que está também. É o sétimo caso. Sétimo caso. E o chefe do cerimonial é o cara que está sempre ao lado do presidente, dizendo se vai fazer isso ou vai fazer... Ainda mais a alguém que não conhece cerimonial nenhum como ele. Ele desconhece regras básicas de ética, regras básicas de educação e, logo, regras de cerimonial. Então, a pessoa deveria estar ali próximo a ele a todas as manifestações. Eu não estou querendo torcer para que Bolsonaro tenha pego o vírus. Pelo contrário, não gostaria que ninguém pegasse. Acho que é uma coisa grave e não se brinca com isso. Agora, é uma irresponsabilidade dele e é uma ilegalidade, porque a ordem do ministro dele para toda a nação é que quem está sobressuspeita fique em casa, não saia, porque você vai colocar em risco outros. E ele vai e sai abraçando, dando a mão para todo mundo, pegando o celular, fazendo tudo. Ele tinha comunicado que ele ficaria mais uma semana em observação. Pediu para os amigos não visitarem. Não visitarem. E agora ele vai para a rua. Como é isso? Como fica a cabeça do brasileiro mediano ou do brasileiro sem todas as informações possíveis quando diz assim, não, ele que é ele, o presidente que disseram que estava e que não está, foi para a rua, não precisou ficar de quarentena. Cadê o exemplo? É exatamente isso. Ele viola a quarentena. Na Itália, isso daria cadeia. As pessoas que saem nas ruas sem autorização são diretamente levadas para a detenção. Quer dizer, não sei como é que está de caso de pessoas ilegais nas ruas lá, mas eles estão respeitando o protocolo lá. Agora ele viola duas coisas. Viola a quarentena e viola a democracia. E quer decor, porque está estimulando um protesto, Marcelo, que a gente viu coisas assim, prender o Rodrigo Maia, o Alcolumbre. são intervenção militar. Quer dizer, é uma situação absolutamente inacreditável. Pois é. Aí é o segundo aspecto. As nossas instituições estão brincando com isso. Não estão querendo enfrentar esse problema sério, que é a preparação de um golpe de Estado por esse maluco. Ele está caminhando para e passo para isso. Nossa sorte... Eu não quero entrar aqui numa discussão de foram tantos mil, deixaram de ser tantos mil. Mas nossa sorte é que, aparentemente, o número de manifestantes tem sido cada vez inferior aos anteriores. Me parece, por tudo que eu li e vi, não estive em nenhuma dessas manifestações. Hoje eu saí de casa aqui, que eu nem ia sair, fui à Zona Sul, encontrei vários manifestantes de camisa verde e amarela no metrô do Rio. Tudo pessoas de idade, mais velhas do que eu, eu já tenho 64, então você veja só. Tinha nenhum jovem, pelo menos nos grupos que eu vi dentro do metrô. Me parece que o número de pessoas que atendeu ao chamado é bem inferior e talvez isso justifique o desespero dele de sair tweetando, mostrando em todo o país o dia inteiro. Mas, ao fazer isso, ele desmente todas as declarações anteriores de que não estava atacando nenhum poder. Mas, Marcelo... Os pedidos de impeachment, de impeachment dele não, de derrubar o Rodrigo Maia, de tirar o Toffoli, todos os pedidos estavam ali. Marcelo, olha que curioso, olha a limitação estratégica dele. Daqui a pouco o pessoal está chegando forte aqui na transmissão. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco eu vou ler o bate-papo, todo mundo aqui já fazendo perguntas com o Marcelo Auler. Ele poderia, era tão simples, justificar o fracasso do protesto. É uma questão de saúde pública global. Quer dizer, poderia colocar logo, joga a culpa que ele costuma fazer, isso terceiriza a culpa para o coronavírus e tal, e não tem ninguém na rua, e vamos tocar o barco. Agora, nem isso ele conseguiu fazer. Quer dizer, teve de expor ao risco. Essas pessoas, parece que no Rio de Janeiro, a maioria era de doses. É, claro, estou te falando. A maioria era de doses. É, você falou. A maioria era de doses. Não sei em São Paulo, Brasília, como é que era, não sei o quê. Eu vou passar umas imagens aqui. Pode até não ser. Você pode continuar falando? Isso aqui eu acho que ele é. Olha aí, isso aí, foda-se coronavírus. Na verdade, tem outras dizendo quase que isso para o Supremo. E essa instituição, vou falar o quê? Hoje, pelo que eu li no Brasil 247, o Dias Toffoli não quis comentar esse caso. Não quis comentar. Olha aí, São Marcelo. Eu vi de 19 na gente. Vamos morrer pelo capitão. Pois é. Isso é loucura. É loucura. Dementes. São dementes. Entende? E o Dias Toffoli simplesmente está fugindo as suas responsabilidades. Vamos ver. O Rodrigo Maia está calado. O Alcolumbre está calado. Eu não vi. O Rodrigo Maia falou alguma coisa aqui. Eu não vi ainda. Eu não vi. Eu vi que o Dias Toffoli repetiu uma declaração anterior. Olha aqui. Para Alcolumbre e Maia, Bolsonaro é inconsequente e faz pouco caso de vírus. Eles já se declararam. Acho que eles estão sendo um pouco mais, muito mais corajosos do que o Maia, do que o Toffoli. O Toffoli diz assim. Eu não sei de nada. Ele já falou isso. Pois é. Mas eles estão sendo corajosos. Mas acabou o momento de você ficar botando panos quentes. Eles estão botando panos quentes e nós vamos ter que enfrentar isso agora. Há um medo. Há um medo. Eles políticos com quem eu conversei uma semana atrás, posso estar desatualizado, me disseram o seguinte. Não temos voto ainda suficiente para enfrentar um processo de impeachment. E se a gente abrir um processo de impeachment sem votos, eles vão nos acusar. Está vendo? Estão querendo derrubar o mito, estão querendo derrubar a democracia e não conseguem, não sei o quê. Outro medo. O esquema, o sistema está montado. E eu não ligo para esse segundo lado. Aí sai o Bolsonaro e vai continuar tudo como está. Esse é o medo da esquerda. Entende? Continuar, você está dizendo, se ele sai do governo... Toda política, toda política com mais razoabilidade. Entende? E o que você acha desse comportamento da esquerda, Marcelo? Está com medo. Não sabe o que fazer. Nós não sabemos o que fazer direito. Está com medo. Agora, o que eu acho é que já foi longe demais. Já foi longe demais. Até onde vai? Nós vamos ficar brincando com isso? Ele está convocando o povo na rua para derrubar a democracia. Fechar o Supremo, fechar o Congresso. Entende? E não esqueça que ele tem milicianos armados. Cadê os milicianos armados? Os PMs que ele incentivou a irem para movimentos grevistas? Isto é ameaça concreta à democracia. E as instituições não podem ficar no blá, blá, blá de soltar nota aqui, nota ali, declaração acolá. Tem que começar a pensar que há uma responsabilidade muito maior quando ele brinca com a saúde do povo. e ele dá o exemplo contrário àquilo que o governo dele recomenda, que é o isolamento. Perfeitamente. É um cenário muito, muito hostil, complexo. Você tem ainda comportamentos de segmentos da sociedade brasileira, como esse comportamento das esquerdas, de terem medo de tirar Bolsonaro, porque o Mourão vai sumir, mas chegou no limite? Como é que a gente vai continuar nesse, enfim, postergando o momento de discutir o absurdo que é manter uma figura como essa da presidente da República? E acho que hoje, viu, Alder? Hoje ele demonstrou que realmente está para brincadeira. Porque com essa crise global de coronavírus em ascensão, todas as escolas fechando no Brasil nesse momento. Nós temos aí, daqui a pouco você vai trazer, o Marcelo Alder é um dos jornalistas mais bem informados. Ele está com informações aí do sindicato para a questão do mundo do trabalho. Daqui a pouco ele vai falar para a gente. Quer dizer, uma situação de cancelamento de vários eventos, de futebol, atores da Globo não vão mais gravar novelas. Parece que nas próximas semanas a gente entra num estado inédito. E aí eu te pergunto, Marcelo, o seguinte, o Brasil, se for o caso de agora acelerar um processo de... O Haddad acabou de dizer, tem de pedir a interdição de Bolsonaro. O Nassif ontem me dizia o seguinte, o Bolsonaro é um bicho diferente, ele não é impeachment, é uma outra espécie. É psiquiatra, é psiquiatria. O caso do Bolsonaro é de psiquiatria. É psiquiatra. Esse cara é louco. E é um louco que vai levar esse país para um lugar que nós não sabemos. Nós estamos brincando. Olha, eu acho que a situação do Brasil com o coronavírus, e aí eu estou falando como leigo de quem leu muito aí, tem situações melhores. Por exemplo, nós temos o SUS, que é um sistema único de saúde que o liberalismo quer derrubar, mas que ainda está resistindo. E, por exemplo, os Estados Unidos não têm isso. Não tem esse sistema que vai atender o pobre, que vai atender quem não tem plano de saúde. Mas nós temos casos graves. Eu queria que você mostrasse essa primeira página do Globo de hoje, que o Globo levanta um assunto muito interessante. Como é que nós vamos lidar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se alguma pessoa da Rocinha foi infectada? Olhem os leitores como é a Rocinha. A Rocinha é um emaranhado de pessoas. Como que você vai isolar alguém ali dentro? Se essa pessoa aparecer com o vírus e não for necessária, ela ocupar um leito do hospital, um leito de UTI, porque ela não vai ter necessidade. Ela vai se isolar aí, nesse bairro superlotado, e aí vai estourar. As autoridades já deveriam, no meu modo, e agora está falando o Marcelo Alga, jornalista, que não é especialista, mas o que acontece quando você tem catástrofos que derrubam casas, que desalojam pessoas. Vocês tiram, nós tiramos as pessoas de áreas de risco e levamos para locais onde eles possam sobreviver. Que locais são esses? Ginásios, escolas? Aí, por que a gente não começa a pensar em ocupar escolas para você isolar pessoas e comunidades pobres que morem em bairros superlotados, com alta densidade demográfica, como a Rocinha, como a Maré, e como deve existir em outros lugares também? Na Bahia, não sei se ainda existem aquelas comunidades à beira da água, a fita que era da irmã Dulce até, eu me esqueci o nome, Alagados, alguma coisa assim. você precisa ter locais para levar essas pessoas para elas passarem o tempo de isolamento sem colocarem em risco seus vizinhos ou seus próprios familiares. Quem está pensando nisso? Cadê o governo pensando nisso? E olha que eu ainda estou batendo plomas com o trabalho do ministro da Saúde que parece um cara sensato. Nesse desgoverno todo é o cara que está mais sensato até agora. Ele cancelou aquela troca de favores para cuidar de um problema que não tem como você escapar. As pessoas têm de... Em algumas pessoas vai cair essa ficha, não é, Marcelo? Sim, pois é. Ele parece que está atuando direito e atuando como? Com o secretário de Estado e com as prefeituras. Até o Wilson Whitson, aqui do Rio, que é um louco, que eu não concordo com ele, teve atitudes acertadas. Ele suspendeu as aulas como fez São Paulo, como fez o Distrito Federal, mas ele foi o único que manteve a... Os alunos vão à escola para comer, vão ficar menos tempo. Sobre o que você falou, a sugestão de reservar escolas, tudo mais, para abrigar as pessoas que não têm condições de ir... Porque as pessoas de classe mais alta vão ter um lugar para... A sua casa. A sua casa é grande, tem vários quartos e tudo mais. O Cristiano Ronaldo, jogador, ele tem uma rede de hotéis e reservou, transformou a rede de hotéis em salas que podem ser usadas para UTIs e para atendimento nessa situação. Quer dizer, tem gente no mundo já pensando nisso e acho que é o caso... Agora, cadê os empresários que apoiam o Bolsonaro? Será que eles vão ajudar? Uma segunda opção, Conde, seria justamente isso. Você vai ter uma crise no turismo. Os turistas estão... Você está fechando os países. Eu moro a pagão aéreo da estuda. Você vai ter uma crise no turismo. Por que não pegar hotéis que estão desocupados e, numa negociação a preço justo, você isolar nesses hotéis que já têm acomodações pessoas que estão infectadas e que não têm onde ficarem até que você... Elas passem o período da necessidade do... Da quarentena. Da quarentena. Do isolamento. Você pode fazer isso através de singelos pagamentos. Você paga o custo do hotel, o hotel vai ficar vazio mesmo. O governo pode pagar. O governo? É uma negociação, cara. Exato, exato. É uma negociação. Deixa eu só falar, Marcelo. Essa live é importante nesse sentido porque você está colocando aqui sugestões importantes. Talvez fazer chegar isso também às pessoas, às autoridades. Agora, Marcelo, deixa eu só ir para o bate-papo. Vai lá. Mostra o que o povo está falando. Daqui a pouco a gente volta aqui. Não, não, é rápido. Eles já devem estar reclamando muito do que eu estou falando. José Assis está dizendo. Edir Macedo disse que o coronavírus é mentira. Ele disse que é o satanás. Bom, tem a questão religiosa do Brasil também que eu acho que a gente precisa saber. O Hélio Nunes está dizendo que acha que esse lance do Cristiano Ronaldo é fake. Bom, eu vi em vários lugares. Vou confirmar agora aqui. Vários veículos. essa informação. Vani Francis Cato Gemini, diretor da Anvisa, estava junto com o psicopata na manifestação. Isso eu também não sabia. E aí, sabe a verdade? Eu li isso também. O pessoal que assiste aqui a live é super bem informado. Vamos ver aqui mais informações. Gustavo, havia grande ato pela educação servidor público para o dia 18. Centrais sindicais estão apenas desmarcando os atos. Correto seria chamar urgente greve geral a partir de amanhã. para tudo. Marcelo, você tem informações aí super quentes sobre o procedimento? Eu tenho informações que eu tenho que... Eu não vi tudo, mas para vocês verem. Por exemplo, a Petrobras tomou a decisão de... A Petrobras baixou normas de como deve ser tratada a questão do coronavírus lá. Já mandou suspender todas as viagens internacionais. Todo mundo que chegar de viagem tem que passar por um isolamento. Estão suspensas as viagens. Estão suspensos por tempo indeterminado, eventos e reuniões presenciais e simulados de emergência com mais de 20 pessoas. Os empregados que estiverem voltando de viagem do exterior em férias ou a trabalho deverão atuar em home office por observação por no mínimo sete dias. A companhia indica que os empregados com suspeita de COVID-19 devem permanecer em casa, manter contato com o seu médico e contratar a sua gerência. Em todos os aeroportos utilizados por nossas unidades offshore, está sendo feita a ferição de temperatura dos colaboradores. Antes do que a partir dessa sexta, será aplicado um questionário. Ou seja, todas as empresas, Rony, estão tomando providências. O Ministério Público do Trabalho foi outro que já baixou normas para seus membros, os procuradores do trabalho, atuarem junto aos casos que estão surgindo. Como devem atuar? Estão preocupados, por exemplo, com a saúde daqueles que eles acham que é o maior risco de aproximação, que são aqueles que vão cuidar dos doentes. Médicos, enfermeiros, para-enfermeiros, dentistas. E essas pessoas, quem vai cuidar delas? Entende? Você tem muita coisa a pensar e a fazer, e, no entanto, o que a gente vê é o presidente desse país indo para a manifestação, pedir fechamento do Congresso e do Supremo. querendo tumultuar, querendo ocupar espaço político diante de uma tragédia, de uma catástrofe internacional, de uma pandemia global, que não é brincadeira. O próprio Donald Trump tomou as... Enfim, as ações dele são questionáveis, porque são ações também que têm mais a ver com o fechamento de fronteira, que, segundo a OMS, não é o que vai resolver, que o problema é do mundo. O problema não é de país para país. O problema é o mundo tem que estar integrado. Isso é pequeníssimo. Eu vi o chat também numa entrevista que ele deu ao Nassif, que ele cobre lá, Genebra, OMS. Então, ele está por dentro dessa... Digamos, o que vai resolver o problema no mundo? A integração, que é o isolamento. Você ficar isolando de país para país, você vai trazer um novo problema. De qualquer maneira, o Trump está se mexendo. Agora, o Bolsonaro quer aproveitar. E o mais impressionante, Marcelo, é que ele pode estar contaminado. Ele pode até morrer desse coronavírus. E ele não vai arredar o pé dessa atitude infantil de estimular a fake news. Dizendo que o coronavírus não é nada. Para lá e para cá, um dia ele está assim, outro dia ele está assado. Eu peço um exemplo para o país. E como você faz? Eu acho assim, quando a gente diz basta, parece o Cominho Barrichello, que já chegou, já era basta há muito tempo atrás. Agora, eu não sei que palavra a gente usa, mas, de qualquer maneira, é proibitivo continuar nessas circunstâncias aqui no país. Fala, Marcelo, para a gente. Não, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que nós temos medidas a serem adotadas. Vamos precisar remanejar o orçamento. Ele vai precisar trabalhar com o Congresso. A saúde está pedindo dinheiro. Os governadores e secretários de saúde estão pedindo dinheiro. O orçamento da União está quebrado. Já houve toda essa discussão em todos aqueles 10, 15 milhões que fica aqui e vai para lá. Ele ainda não resolveu esse problema totalmente no Congresso. E, no entanto, ele vai para uma manifestação num domingo. É ele que tinha que estar sobre quarentena, com a suspeita de que possa estar infectado, ainda não totalmente afastada, com a confirmação de sete casos em torno dele, da equipe dele, que viajou com ele com o coronavírus. O senador, o Nelson Trades, que está com o coronavírus, disse que abraçou meio Congresso. Pois é. Com sete pessoas que estavam na comitiva dele. e ele sai de casa num domingo para incentivar os malucos que o seguem a pedir o fechamento do Congresso. Como é que esse cara segunda-feira vai querer negociar? Como é que esse cara quer que o ministro da Economia, Paulo Guedes dele, que não tem ideia de nenhum, vá lá segunda-feira acertar o orçamento? Como? Como que vai fazer? Em quem vão acreditar? É isso que eu fico pensando. Esse cara é louco. Enquanto você está falando aí, Marcelo, eu estou falando... Eu estou vendo. Aí mostra que as manifestações não tiveram lá a quantidade de gente que eles já conseguiram botar na rua. Está caindo. O número de adeptos deles está caindo. Talvez isso tenha feito ele entrar na loucura de sair e de ir para a rua depois de espalhar pelo suíço. Ele espalhou e reconheça-se, houve manifestações, pelo que eu li, em pelo menos 17 estados, em várias cidades, cidades menores, cidades maiores. Houve manifestação em várias delas. Aqui no Rio teria havido Copacabana e Terói. Agora, muito menos pessoas. Muito menos pessoas. E, no entanto, ele está incentivando isso tudo. Agora, eu acho que, mesmo sem coronavírus, ia ser essa quantidade de pessoas, viu, Aldo? Sinceramente. É, talvez, talvez. As últimas manifestações foram muitas. Mas, como você disse, ele podia ter aproveitado a deixa do coronavírus e ter dito... Eu mesmo pedi para que não fossem. Esses daí são resistentes, mas não ido lá. Na medida em que... Olha, a impressão... Ele tinha dado ordem. Ele tinha dado ordem aos ministros para não irem. Ele ainda tinha dado essas ordens. Você não viu os filhos dele. Eu não vi os filhos dele nas manifestações hoje. Nem eu... Não tem essa informação. Não apareceu isso. Deixa eu só dar a voz aqui para a gente falar... Agora é isso. O bate-papo não, que é o seguinte. O Haddad pediu interdição e não foi, ironicamente, dessa vez, no Twitter. eu estou percebendo e você está percebendo e todos nós aqui estamos percebendo que o Bolsonaro está num momento de confusão mental acelerado, porque ele não está conseguindo mais nem tirar vantagem da situação. Ele poderia ter tirado vantagem da situação, ficado bem na fita, mas não está conseguindo fazer isso. Você está preocupado, Marcelo, essa história aí dessa possibilidade de golpe, dentro de golpe? Como é que você está vendo isso? Olha aqui, peraí, deixa eu te dar uma informação que me chegou pelo WhatsApp agora de um amigo meu jornalista. Vamos lá, que o Marcelo... Acabou de ser informado no Fantástico de que dos sete passaram para onze infectados no entorno de Bolsonaro que viajou com ele. Aí o cara fala, você falou agora há pouco o número sete. Isso. O Fantástico está dizendo que já são onze. Onze dos membros da comitiva do Bolsonaro. Uma comitiva que eu acho que era um pouco mais de vinte. Pois é, onze infectados. Isto aumenta ainda a possibilidade dele ter sido infectado e ainda não ter sido... O vírus não ter se manifestado. Pode vir a ser. ele precisa fazer um segundo exame e não fez ainda. Terceiro. Terceiro. Ele fez dois. Segundo informações, né? É, porque o exame que ele fez foi aí. O material colhido foi para dois hospitais diferentes. Segundo a Unidade de Forças Armadas e o Adolfo Lutz, se eu não me engano, em São Paulo. Então, na verdade, o material era o mesmo. tá? Ele precisa fazer novo material. Colher novo material. E me falaram que ele faria mais dois ainda. Ele está armando porque ele podia com isso tudo. Agora, ele está... Agora, ele pode estar com medo. Ele pode... Pode ter uma informação que a gente não sabe de ele ter contraído esse vírus e ele está desesperado agora porque ele não vai querer morrer. Ele não vai querer... Não, eu não acredito. Eu não vou... Essa teoria da conspiração, eu não vou chegar lá. Eu acho que ele está desesperado porque ele viu que ele está perdendo apoio político. Cadê o Paulo Guedes? O posto de piranga dele? O que que apresentou de concreto para enfrentar essa questão? Ah, vamos votar a reforma. Como votar a reforma? Você não sabe nem se o Congresso vai poder funcionar depois que o senador que veio infectado lá de Miami na comitiva do... Marcelinho, olha a velocidade. Já vi. Já subiu para 12. Já subiu para 12 o número de pessoas que encontraram o Bolsonaro. Você, depois que teve o senador infectado e que saiu abraçando metade do Congresso, como ele próprio falou, você acha que os congressistas vão querer ficar funcionando assim? Já imaginou se você fecha o Congresso? Já tem esse detalhe, porque o Maio e o Alcolumbre já estão tomando posições de impedir o público o acesso ao Congresso, mas saiu uma outra informação hoje de que funcionários acima de 65 anos também estão, enfim, desobrigados a irem para o Congresso, incluindo parlamentares. Então, eu acho que a gente está chegando numa situação limite em que o próprio Congresso está sob o risco de ser, enfim, bloqueado, em função de não se poder desse contato do coronavírus. O Rodrigo Maia fez uma discussão por WhatsApp numa das votações na sexta-feira e talvez eles estejam pensando nisso, um Congresso virtual digital. Agora, Marcelo Auler, o nosso internauta aqui comentou, é hora de greve geral. Eu acho que não. Eu acho que ainda não. Eu acho que não há mobilização para uma greve geral e além da questão da mobilização, eu acho que uma greve geral, nós vamos fazer uma greve geral reivindicando o quê? A saída do Bolsonaro. Mas aí você vai parar tudo e deixar quem está doente ficar doente. Hoje, a nossa preocupação principal é enfrentar o vírus, independentemente de quem é o atingido, se da direita, da esquerda ou do centro. Nós temos que enfrentar o vírus, temos que evitar que isso aconteça aqui, o que aconteceu na história. Temos que nos preocupar com os mais pobres, os mais idosos, que formam um grupo de risco maior e os pobres, os que moram nessas comunidades. Ninguém está pensando neles. Esses é que vão acabar podendo morrer os montes se chegar lá e nós não soubermos isolá-los. Então, eu acho, desculpe o companheiro que deu o palpite, que, nesse momento, nós não podemos falar em greve geral. Nós temos que falar em... Eu gostei muito do discurso do Alberto Fernandes. Temos que agir todos. cada um tem que se preocupar com todos e todos têm que se preocupar com cada um. Perfeito, Marcelo. Somos a Argentina, ele falou. Eu te perguntaria o seguinte, o Bolsonaro, agora, me parece que ele é uma ameaça não só para o Brasil, ele é uma ameaça para os vizinhos. Porque o que estimula e que viola protocolos de segurança passa a ser uma ameaça para o Alberto Fernandes, para a Argentina, para a Bolívia, para a Colômbia, o Brasil como um centro irradiador aí. E como é que você acha que essa situação regional pode se desenvolver? Essa questão regional, eu acho que, independentemente da questão do coronavírus, todos eles no nosso entorno já viram que o presidente do Brasil é um louco, é um fanático e louco. Isso só vai aumentar. Aliás, eu acho que o próprio Trump está consciente disso hoje, embora não diga. Até o Trump. Até o Trump deve estar consciente disso. Quando você só põe essa manchete aqui do UOL, olha que interessante, menores e mais radicais, atos no Brasil, desdenho do Covid-19 e democracia. Impressionante. É esse aí. Agora, ao Columbre, Maia e Bolsonaro, olha ali, tem aí embaixo. Está aqui, olha. Para o Columbre, para o Columbre, faz pouco caso de pandemia. Inconsequente, é pouco. Eu usaria a palavra mais forte. Eu acho que está pouco também. Eles estão botando panos quentes porque eles não querem criar crise política. A Carmei Lúcia acabou de me emitir uma nota dizendo assim, isso é desrespeitar a Constituição. Pô, isso não é desrespeitar, isso é atropelar a Constituição. Isso é muito mais grave e o Supremo vai fazer alguma coisa. Cadê o Rodrigo Aras? Cabe a ele tomar essa providência. Ontem, eu vi que iniciativas de Ministérios Públicos Federais pedindo providências aos governos centrais. Eu recebi alguma coisa disso ontem, de algum membro do Ministério Público Federal querendo providências sobre horários de trabalho, porque nós estamos falando aqui, eu falei muito da questão da Rocinha, vamos falar uma outra coisa, eu ando de trem aqui no subúrbio do Rio, você pegar um trem lotado, como é que é? Se alguém ali dentro tiver, se alguém no metrô de São Paulo na hora do rush tiver infectado e der um espirro, vocês lembram a quantidade de pessoas de metrô que andam pela estação Praça da Sé em São Paulo, a quantidade de pessoas que descem aqui na Estação Central do Brasil, nos trens, você tem que fazer deslocamento de horários das pessoas, entrada de horários diferentes, quem está cuidando disso? As nossas donas de casa, que nos domingos sejam elas cristãs ou não, mas eu vou me pegar no... aquelas que vão à missa, estão preocupadas com as suas secretárias e suas empregadas que moram em bairros periféricos e enfrentam uma viagem? Já perceberam que elas se infectando poderão infectar as próprias donas de casa que dão emprego a elas e seus parentes? Como é isso? Estão pensando? Nós temos que todos pensar em cada um e cada um pensar em todos. não somos ilhas. Nós estamos brincando com uma situação que vai atingir independente de classe social, de raça, de gênero ou de preferência sexual. Não podemos brincar com isso. Temos que pensar em todos. Temos que pensar em todos. Esse é o detalhe que seria uma chance, inclusive, para a gente repensar filosoficamente a civilização. era uma chance para a gente pensar relações de trabalho, essa questão, por exemplo, o subtrabalho que se desenvolve pelo mundo. Você tem 40 milhões de trabalhadores brasileiros em subemprego, motorista de Uber, entregador de iFood. Então, a gente realmente seria um momento importante para mobilizar todo mundo. Eu acho que talvez isso, Marcelo, esteja ajustando o bolsonarismo, porque acho que eles estão percebendo que não tem mais como brincar, não tem mais como mentir, embora eles queiram insistir nesse protocolo. Vou ler aqui mais alguns comentários do nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui. O pessoal está comentando aqui muito. Conde, você viu a declaração de Maia sobre a participação de Bolsonaro em uma manifestação? Vi, acabei de ler aqui para a gente. Fala para a Carmen Lúcia que ela é uma das principais culpadas por isso. Obrigado, Suzy Cidreira, José Assis. Eu estou lendo aqui a declaração do Maia. Eu vi essa que eu li, querida. Estou revoltada. Foi uma declaração... Ela está achando que a declaração do Maia foi muito suave. A linguagem... Você sabe que eu estou ansioso, Marcelo, para ouvir o Lula sobre isso. A hora que o Lula falar, acho que a gente vai ter um freio de arrumação nessa história toda. Eu não sei. Ele estava lá, ele está se cuidando também, não é? É, o teste dele deu negativo. Ele voltou, fez o teste, estava para segurança, não é? Pois é, mas aí temos que ver o que ele vai falar também. Temos que ver o que ele vai falar. É isso que eu estou dizendo para você. Agora, os governadores, parece que nos grupos de WhatsApp eu não tenho acesso a isso. Parece que no grupo de WhatsApp dos governadores, o Bolsonaro está sendo muito criticado. E você viu que o principal parceiro do Bolsonaro, que é o governador de Goiás, o Caiado. Caiado. E a atitude que ele teve, ele foi na praça, impediu o carro de som e disse, isso é loucura, antes de ser governador, eu sou médico. Vai todo mundo para casa e não vai ter manifestação aqui, debaixo de vaia. Tomou a atitude correta, entende? porque ele é médico, ele sabe o que nós estamos lidando. E aí o Bolsonaro vai e incentiva, o pessoal vai para a rua. Agora, Marcelo, não deixa de ser assim, inacreditável que com todas essas informações que não estão mais no campo da verdade e mentira, quer dizer, a gente está vendo China, Itália, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, essas pessoas ainda se disporem a ir para as ruas e dizer, eu quero pegar o coronavírus, eu morro pelo meu presidente, não sei o que. O que você, você já parou para pensar nesse delírio coletivo que se apoderou do país e nos levou para esse lugar? São fanáticos, é o fanatismo. É agradável? Isso é o fanatismo. E não são pessoas desaculturadas, são pessoas, teoricamente, que têm instrução, são pessoas de classe média, podem até ser ignorantes, mas politicamente. São pessoas que moram na zona sul do Rio, pessoas que convivem bem. Isso só pode ser fanatismo, igual a marcha de Deus pela família em 1964, em que meus pais me levaram achando que vinha o comunismo do João Goulart. Entende? Agora, onde está o comunismo que eles estão combatendo? quando? Cadê? Onde? Que risco o comunismo tem aqui no país? Nenhum. O que se está vendo é o imperativo mandando aqui dentro, o outro lambendo a bota do Trump e você desmontando todo o Estado social. Pensa, Conde, nos Estados Unidos, se o trabalhador ficar em casa há 14 dias, ele corre o risco de perder o emprego. Aqui, nós chegamos a essa possibilidade com esses milhões de pessoas que estão uberizados. Os terceirizados ainda são contratados de alguma empresa. Mas quem trabalha com uber, quem está botando uma bicicleta na rua com sacola nas costas para levar pizza para a gente comer em casa, que não tem nenhuma garantia de trabalho, que não tem nenhum seguro social, se não contar com o SUS, morre? Se esse cara parar de trabalhar, quem é que vai sustentar a casa dele? Hoje, eu conversei com o cara do Uber, entende? Eu entro no Uber hoje e digo assim, meu amigo, antes de mais nada, eu quero um favor. Em tempo de coronavírus, fecha o ar-condicionado e abre a janela para a sua segurança, porque você não sabe se eu estou infectado, como você não vai saber se o outro viajou antes, estão ou não infectados. Então, o risco de você pegar uma infecção dentro do seu carro de janela fechada é muito maior. Vamos abrir as janelas e diminuir esse risco. Você sabe o que um deles me falou ontem? Coronavírus foi inventado pela China. É o discurso que o agronegócio tem feito. Tem uma rede de TV chamada agrobusiness, que está discutindo desde o final do ano, dizendo que a China está criando isso para fazer baixar o preço da soja e do milho que eles precisam comprar no Brasil. Enquanto eles ficam veiculando essas teses extravagantes, eles próprios podem estar sob um risco absolutamente inédito. né? Agora, Marcelo, vamos... Eu acho que você está acompanhando, todos nós estamos acompanhando mais ou menos o que está acontecendo na Europa. Olha, eu acabo de receber aqui... Mais uma informação. comunicado. Veja que beleza. Veja que beleza. Comunicado. O clube militar vem hipotecar sua solidariedade aos movimentos cívicos do próximo dia 15. Ah, não. Isso foi passado. Desculpe. Isso foi passado. Em face disso, no Rio de Janeiro estaremos, como de costume, o próprio clube militar andou convocando para a manifestação de hoje. Tá? Eu... É... E não são ignorantes. Não são ignorantes. São oficiais. São oficiais. É, mas o clube militar a gente conhece, né, Marcelo? É. Eles realmente têm um alinhamento com o Bolsonaro e a desversa que é uma coisa impressionante. Agora, a gente está percebendo aqui no Brasil uma certa aceleração. Eu estou sentindo que o Bolsonaro está entrando num estado diferente. Ele está cometendo erros crassos na própria... Na própria comunicação caótica de guerra que ele prescreve. Agora, falando um pouquinho da Europa, a Itália fechou... Hoje teve uma aceleração de 25% das mortes. 1.260 mortes na Itália. Nós temos a... A Espanha fechou hoje também, né? A Espanha fechou hoje. A França também está fechando os seus... Enfim, seguindo o que a Itália está fazendo. E o grande medo no Brasil, o medo que eu tenho, que eu tenho de dizer para você, é que o Brasil se transforme numa Itália. Porque o que aconteceu com a Itália? Não foram feitos os devidos... O processo de prevenção quando estava começando. O Irã também está com problemas mais... Você tem mais mortes do coronavírus depois da China. Para você ter uma ideia, o índice de mortes na Coreia do Sul é 0,5%. Na Itália, é 5%. Então, é uma diferença... O Brasil, se não tomar cuidado, pode entrar nessa espiral dos países mais dramáticos. E é... Há um governo incompetente para isso. O que você... Você já deu sugestões aqui para a gente, Marcelo? Mas, do ponto de vista político, saindo um pouco até da seara, desse governo que nada produz e nada apresenta, os governos estaduais tomando protagonismo. O que mais você diria que a gente pode... Não, eu acho o seguinte, vamos diferenciar uma coisa. A loucura do Bolsonaro não está sendo feita pelo seu ministro de Saúde. O ministro da Saúde está tomando medidas, hoje mesmo ele anunciou, a antecipação de vacinas contra a gripe que ajudariam a não permitir, não é que vai combater o coronavírus, mas vai evitar que os mais idosos, inclusive, peguem gripes que poderiam ser mais... Com gripados, poderiam mais facilmente pegar o coronavírus. Então, nós temos uma loucura desse governo do presidente, do seu entorno naquele palácio, mas nós temos, ao mesmo tempo, um ministro da Saúde que me parece que está tomando medidas sensatas e nós temos secretarias de saúde estaduais e municipais, assim como os próprios governadores estão tomando medida porque já perceberam que a coisa é grave e não vai estourar no Palácio da Alvorada, vai estourar no Palácio Bandeirantes, no Palácio Guanabara, no Piratini, no Palácio da Liberdade em Minas. Primeiros a serem atingidos vão ser os próprios governadores e os prefeitos de capitais. Esses é que vão ter que responder imediatamente pela crise, porque não é o hospital das Forças Armadas, nem hospitais federais mais tem no Rio, quase. Agora são todos hospitais quase todos estadualizados ou municipalizados. Em São Paulo, a mesma coisa. E aí, quem é que vai comandar isso? São os governadores e os prefeitos. Então, acho que nós não devemos correr, não estamos ainda correndo o risco de nos tornarmos uma Itália. porém, temos que tomar todo cuidado. E nós temos situações, como a que eu coloquei aqui, que são alarmantes, principalmente essas comunidades. As comunidades mais pobres, o pessoal tem que pegar o metrô em São Paulo, quer dizer, é uma situação absoluta. Isso na Itália também tem, aí você vai ter que parar de trabalhar mesmo. Tem que parar, mas eles pararam. Pararam, pararam a força. nós precisamos procurar meios que ainda não nos levem a parar, mas que administrem. Hoje, ouvi uma coisa muito interessante da minha amiga Ana Libani. Temos que administrar espaços. Por exemplo, o espaço do metrô. Vamos administrar como? Determinada hora, vamos mudar os horários de entrada das pessoas, vamos aumentar o número de trens, vamos botar mais funcionários ou no metrô, tirar o segurança e botar muito mais trem funcionando, vamos esticar as linhas, se for o caso. Ônibus, a mesma coisa. Trens da Central do Brasil, a mesma coisa. Ou aí em São Paulo, vamos administrar. Dentro dos trabalhos, vamos reduzir o número de pessoas nas salas. Venham aqueles essenciais. Os outros trabalhem por home care. Você pode fazer home office em casa, home office. Certo? É possível com os meios de comunicação que nós temos as pessoas trabalharem em casa. Inclusive, eu estou prevendo uma explosão na audiência, inclusive, no nosso trabalho de internet, de transmissão no YouTube, porque as pessoas vão ter de migrar para essa área de interação social. Eu estou abrindo aqui a página do G1, o Marcelo, o público aqui do canal do Conde. O Maia soltou uma palavra um pouco mais forte, perplexidade, mas ainda insuficiente. Participação do Bolsonaro em ato causa perplexidade. Nós teremos desdobramentos ao longo, ainda acho que desta noite e do dia de amanhã. A gente vai... sem a menor dúvida. Marcelo, você tinha falado do Paulo Guedes, tinha cobrado. O BC, o Banco Central dos Estados Unidos, reduziu os juros para perto de 0%. Eles ainda têm... O Paulo Nogueira Batista me disse que há pouquíssimo espaço para mexer em juros nos Estados Unidos e na Europa, mas eles mexeram. O Brasil também tem pouco espaço, mas dá para mexer também. Agora, realmente, o Paulo Guedes, que já estava perdido antes, agora com o coronavírus, ficou completamente... Gustavo, eu vou dar um exemplo muito residencial meu. Oro no Engenho de Dentro, ao lado do Engenhão. Você sabe que o Engenhão foi reformado para os Jogos Olímpicos, pelo César Maia. Quando ele reformou o Engenhão, foi feito um acordo com os moradores da região que se sentiram prejudicados em muitas coisas. Então, os moradores têm autorização da Prefeitura para, em dias de evento, utilizarem as suas casas como fonte de recebimento de dinheiro. Uns alugam espaço para estacionar carro, outros criam barraquinhas e põem salsichão, cerveja. É uma loucura essa rua. Muito legal isso, hein? É uma loucura, é uma loucura. Os botafoguetes vêm todos para cá, tem um beco aqui que moram várias pessoas que fazem de mictório. É horrível e algumas coisas. Legal. Fica uma gritaria danada. Hoje teve jogo aqui do Botafogo, se não me engano. Um por portões fechados? É. Esses caras e um vizinho nosso aqui investiu seis mil reais para o jogo de hoje comprando comida e mantimento. e aí? Ele tem que pagar. Ah, tá, você não vai estragar a comida, tem alguma coisa que você pode congelar e usar daqui a pouco, daqui a dois meses. Mas quem paga a conta? Paulo Guedes conhece essa economia domiciliar que vai entrar em parafuso? Quem paga a conta quando os restaurantes fecharem e todos esses entregadores zumbelizados pararem de trabalhar? Quem dá comida para eles? Quem leva remédio na casa deles? Olha só, Marcelo, deixa eu só dar uma informação aqui que eu estou recuperando aqui pela internet. Eu me lembrava que o Paulo Guedes tinha feito um pacote antivírus, a intensa antivírus. Então, tem a liberação de metade do décimo terceiro, de uma parte do décimo terceiro. Sabe quando, né? 24 de abril. Isso, mas vai demorar ainda. Exatamente. 24 de abril. A Caixa vai emprestar R$ 75 bilhões, 10% da nossa carteira de crédito, nós faremos isso matematicamente. Eu sei que R$ 30 bilhões dos bancos públicos seriam direcionados para os bancos médios e pequenos. Eu acho que está havendo uma espécie de tungagem, de novo, no universo bancário, Marcelo. O que precisamos saber é o seguinte, qual o dinheiro que vai chegar na mão do trabalhador? Como vai sustentar aquele cara que é uberizado, que não tem carteira de trabalho, que não tem seguro, não tem nada, não tem patrão para pagar ele nos 15 dias que ele ficar de licença e não vai receber nada porque ele trabalha por conta própria? A família dele vai comer o quê? Cadê a Bolsa Família? Três bilhões sem Bolsa Família por causa do Paulo Guedes. Estamos aí agora convocando 5 mil médicos, eu li isso. Isso depois de um ano atrás terem mandado embora os cubanos. Que eram os melhores do mundo. Cubanos! Por que não pode ser? Porque nós estamos dando dinheiro para Cuba. Vai misturar ideologia com política de saúde e de governo? Dá nisso. Hoje, vocês teriam... Esses médicos cubanos estavam no interior do Brasil. Vocês já teriam presença lá e eles não conseguiram preencher todos os cargos de médicos no interior do Brasil. mas a ideologia falou mais alto. A ideologia está falando o tempo inteiro. E me desculpe fazendo merda o tempo inteiro. E aí a gente lamenta. Eu fico... Sabe o que eu estou dizendo, Marcelo? O seguinte, aqui tem um internauta dizendo assim, parece o dia que a Terra parou. Aquele clássico do cinema e também da música do Osas. Eu fico imaginando se fosse o governo democrático Lula, Dilma, nesse momento, um governo... Um governo normal. A imprensa estaria cobrando esse governo. Acho que o Bolsonaro deixa um encurralamento discursivo para a imprensa. Não consegue cobrar. Estão começando a cobrar, mas eles não conseguem cobrar porque eles sabem que eles ajudaram a botar aí. Acho que é um pouco de por vergonha. Eles ajudaram a botar aí. não é? Agora, é uma situação esdrúxula. Você tem que tomar medidas. E ninguém acredita que Bolsonaro... Eu não acredito que Paulo Guedes vai fazer alguma coisa decentemente. Agora, Marcelo, deixa eu... Ele não sabe, como disse a economista, ele nem sabe o que fazer. Você fica um pouco constrangido com os elogios que a gente faz a você, mas você é um dos jornalistas mais experientes do país, passou por todos os veículos, sabe o que foi a ditadura militar, cobriu essa história brasileira. Eu quero perguntar para o Júlio Marcelo Aula, eu faro o jornalístico dele, as intuições e a própria mobilização sua interna existencial filosófica, porque o problema não é pequeno. Você acha que essa crise pode trazer alguma coisa de bom do ponto de vista político para o Brasil? Quer dizer, de ter de enfrentar um problema real e ter de conquistar a sociedade brasileira inteira que ficou estilhaçada com tanto ódio propagado pela imprensa antipetista e depois que gestou esse bolsonarismo. Você acha que a gente pode tirar alguma coisa de bom das lições? É difícil, não é? Não, eu acho que não. A primeira lição que nós vamos tirar, temos que defender com dentes, unhas e tapas e o que for necessário, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele vai ser essencial nesse processo todo. Outros países que não têm um atendimento universal como nós temos, para todas as idades, todas as classes, todos os gêneros, independente de ter plano de saúde ou não ter, outros países estão sofrendo. Quem não tem plano de saúde, sofre. Me contam que os Estados Unidos vão ter esse problema. Entende? Então, primeiro, vai se descobrir que o Estado não pode ser mínimo como gostam os liberais. O Estado tem que estar presente na área social, nas garantias sociais. E nós vamos ter que levar o Congresso a rediscutir essas reformas trabalhistas que deixaram milhares de pessoas trabalhando sem uma garantia mínima, sem uma legislação que apoie elas. Isso tem que ser revisto. Há ainda, que eu espero que a gente não tenha que viver, eu não sei se você leu alguns relatos dos exemplos italianos, eu espero que a gente não chegue lá, mas eles estão conseguindo tirar proveito até das quarentenas. As pessoas estão aprendendo a conviver melhor do Estado, porque são forçados a ficar dentro de casa. Dizem que até casais que estavam em crise estão se reaproximando na crise. Está acontecendo um fenômeno gigantesco na Itália, as pessoas cantando, enfim, em função dessa quarentena generalizada lá no país. Agora, é muito interessante o que você fala... Desculpa, continua, acho que você vai concluir. Não, eu acho que é isso. Acho que é isso. A sociedade vai aprender que ela tem que ser solidária e social. Cada um se preocupar com todo mundo e todo mundo se preocupar com cada um. Não podemos mais ser egoístas. Você acha que é o momento de aparecer uma liderança no país que possa entoar esse tipo de... Porque a gente sabe que as coisas simultâneas acontecem, mas às vezes precisam também de um elemento que assim... Não sei, talvez. Talvez apareça. Vamos ver. Ainda não sei quem, mas ainda não apareceu. Talvez possa aparecer, mas como não apareceu, nós não sabemos como é que vai ser. Entende? Nós vamos ter que aprender fazendo. O caminho se faz ao caminhar, já dizia o poeta. Eu gosto muito disso. Olha o Machado. Entende? Eu gosto muito disso. O caminho se faz ao caminhar e nós estamos caminhando. Agora, Marcelo, para a gente ir fechando aqui no bloco final, você acha que o Ocidente subestimou? Eu sinto que eles desacreditaram muito. A China foi super responsável, comunicou, a meu ver, tudo o que estava acontecendo ali e, de repente, agora eles estão numa curva já descendente, mas não é possível subestimar, inclusive, a sazonalidade desse vírus, que as pessoas não sabem, não conhecem ainda como é que é o comportamento desse vírus. Fala para a gente. Eu não sei o que aconteceu na Europa para eles chegarem a esse ponto. Eu não sei o que aconteceu na Itália para deixar chegar a esse ponto que está sendo pior proporcionalmente do que a China. Eu não tenho como fazer essa análise. Entende? Eu quero fazer essa análise para evitar que isso aconteça no Brasil, como eu acho que o Alberto Fernandes já está fazendo na Argentina. Eu gostei muito do pronunciamento do Alberto Fernandes, mostrando isso, que era preciso tomar atitude logo. Agora, as pessoas precisam ser solidárias, inclusive em coisas pequenas. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro, de repente, começou a faltar papel higiênico nos supermercados. Eles foram alvoroçados, não é? E eles resolveram estocar a quantidade de papel higiênico. Vem cá, coronavírus, que eu saiba, não dá diarreia. Acho que dá, sim. Dá ou... Não sei, não. Eu acho que não dá diarreia. Dá diarreia. É respiratório, não é estomacal. Entende? Aham. O gel aqui acabou. E aí já tem os malandros que compraram muita quantidade para vender como camelô. Para revender. E você pode usar o álcool comum, cara. Não precisa ser obrigatoriamente o álcool gel. Você tem outros álcool com gelas e geleia com álcool. Você lavar na mão com sabão já resolve muito. Agora, você tem que tomar cuidado. É bom levar um vidrinho de álcool que você é, porque você pega no metrô, no ferro do metrô, no banco do ferro do ônibus, e não sabe quem meteu a mão ali. Então, é bom passar. Marcelo, a gente tem uma notícia hoje da França de que foi o menor comparecimento às eleições municipais na França. Foi hoje lá? Eu nem sabia que era hoje lá. E aí, também, eu fico imaginando o seguinte. Nós estamos em um ano eleitoral aqui no Brasil. Evidentemente, vai ter impacto nesse ano eleitoral. A gente já não precisa nem fazer uma foto para saber isso. mas eu queria saber de você, enfim, dessas projeções aí. O que a gente pode esperar para um momento de campanha, enfim, com coronavírus e eleições municipais? Ah, eu não vou fazer previsão. Tem previsão? Não tem, é muito cedo. É muito cedo, não é? Cedo, é muito cedo. Ontem você poderia, anteontem você poderia fazer qualquer previsão com o candidato do Rio, Belbiano. E aí, Belbiano ou eu? Uma morte que... Natural? Ótimo. Natural. Mas... E agora, com o coronavírus? Você quer que eu faça uma previsão para novembro? Não. Eu prefiro jogar... Mas a previsão, no conceito... Não sei como vai ser. Vamos ter que vencer isso. Agora, pode ser que apareçam prefeitos que se superem vencendo essa crise. Vamos ver como esses políticos que estão nos estados, o que o Flávio Dino vai comandar lá? O que o Rui Costa vai fazer? O que o Dória vai fazer? O gatinho no Paraná. Entende? Vamos ver, de repente, você vai surgir um belo prefeito que conseguiu controlar a situação das suas cidades. E aí vão aparecer lideranças natas, lideranças administrativas. Não dá para fazer previsão agora, quando nós temos que pensar no coronavírus. Pensar na emergência. É emergência. Eu vou aqui fazer a última rodada de leitura do nosso bate-papo. Professor Flor Silva, isso é muito sério mesmo, concordo com o Marcelo. Obrigado pela audiência aqui, fazendo aqui o último bloco. Lavar a mão com sabonete é igual o Paulo Rosa, Denise Ablas, mas álcool gel é só em caso de não conseguir lavar as mãos. É um paliativo. As pessoas também ficam nesse universo da desinformação, achando que o álcool gel é item absolutamente necessário. Não é bem assim, realmente, né? Edson Eleodoro. Uma explicação para a disseminação da Itália seria a confirmação de que o vírus pode resistir entre 48 horas em recipientes com papelão. Hipótese. Máscara. Meu amigo disse, seja o primeiro a usar máscara. Maria Sá Xavier. A gente está sentindo, a gente sabe que a sociedade é forte, a gente percebe o SUS, como você disse, também lançou um aplicativo para você se informar, fazer os exames, o seu comportamento, quando que você deve ir para o hospital, quando que não deve ir, quando que deve reportar os seus quadros, né? A última informação que me chegou é assim, se você tiver falta de ar, se sentir falta de ar, aí sim você deve se encaminhar para um ambulatório, para algum hospital. Agora, Marcelo, para encerrar o nosso papo tão gostoso, tão bom, público tão bom aqui, eu queria que você falasse para a gente aí do... Enfim, um fechamento geral dessa questão da pandemia aqui no Brasil, atravessada por questões... Vamos ver os mercados, como é que vão abrir amanhã, porque também tem grande influência sobre o ponto de vista estrutural aí da governança brasileira. Passo para você... Eu quero ficar mais atento amanhã, duas coisas, principalmente ao comportamento político, como é que os políticos vão lidar, como é que vai se forçar o Bolsonaro a cair na real, se é que ele vai cair na real, de que isso pode vir a dizimar muitos brasileiros, se nós não tomarmos cuidado. Os políticos vão se omitir novamente? Maia, Alcolumbre, Dias Toffoli, o pessoal do Supremo e os demais políticos, os governadores, vão se omitir diante dessa loucura do Bolsonaro. Nós precisamos juntar forças da sociedade civil e da política para estarmos preparados. Por exemplo, a rede de hotéis do Sesc é outra rede decente que é bastante espalhada pelo país e pode ser também local para se levar para isolamento e quem mora sem condições de se isolar. Temos que pensar nessas alternativas. Não podemos ficar discutindo manifestação do dia 15. E ele foi fazer isso. Então, a minha expectativa é que o mundo político caia na real e comece a encarar o Bolsonaro como ele deve. É um louco. Precisa de um tratamento psiquiátrico. Marcelo Auler, quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço a você e a participação de ouvintes. Admiro demais, seu Travoso. Você é um jornalista combativo, extremamente bem informado, técnico. Tem o seu site, o blog do Marcelo Auler, que eu convido todo mundo aqui a acessar. Só para colocar Marcelo Auler ali no Google. Está meio parado, porque eu estou cuidando. Vai chegar lá? Mas você está produzindo. Eu estava com ele aberto aí. Eu vou ter que produzir mais agora. Me isolo em casa e produzo um pouco mais. Marcelo, obrigado. O público adorou a sua presença aqui. Vamos fazer mais vezes esse encontro. Vamos tentar. E, assim, uma satisfação imensa, realmente, poder ter essa aula com você, que é o Marcelo Auler. Não, aula não. Eu não dou aula. Eu aprendo no dia a dia. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Boa noite a todos. Tchau.